Fala galera aqui desse canal, beleza? É o seguinte, hoje eu vou falar sobre o saxofone tenor, um pouquinho sobre o saxofone tenor. Eu tenho uma gravação pra fazer na segunda-feira, uma gravação importante, e eu vou tocar um pouquinho aqui pra, de alguma forma, colocar a embocadura, né? Me encaixar o saxofone tenor, né? Porque assim, pra quem não sabe, em primeiro lugar, pra quem não me conhece, eu sou Adriano Caneta, sou saxofonista há 20 anos, mais ou menos isso. Moro em São Paulo, e aqui eu toco com a galera, da cena alternativa até os artistas maiores, né? Por exemplo, hoje eu tô trabalhando com o Alexandre Pires. Faço algumas gravações também em vários discos, DVDs, já participei de algumas gravações importantes aí do cenário popular atual hoje, e eu toco mais sax tenor, sou tenorista. Mas nessa situação de pandemia eu tenho tocado muito sax alto, e o tenor, que é o meu principal instrumento, né? O que sempre me acompanha, que tá comigo, ficou meio que de lado, assim, aqui no estúdio, né? Porque tem a questão das aulas, dos alunos, né? Das gravações, introduções e tal, pras músicas. Geralmente tem aparecido muita coisa de alto. E o tenor é mais quando eu preciso sair pra tocar, integrar algum naipe de metais, ou tocar mesmo. Geralmente eu levo o tenor, seja instrumental, qualquer coisa é o tenor. E segunda-feira eu tenho uma gravação importante, como eu falei, com o sax tenor. Então eu vou tocar um pouquinho aqui, buscando reencaixar a minha embocadura, como eu falei, a minha ergonomia pro saxofone tenor, certo? É um conjunto de coisas. E eu vou falar um pouquinho do que que eu penso, o que que é importante pra você ficar atento quando você estiver nesse processo. Um processo parecido como esse, vai ser... Vamos supor que você, por algum motivo, tenha que parar de tocar por um tempo. Esse processo de reconstrução, seja ali de uma semana, de duas semanas, já dá uma diferença. Você tem que ficar em alerta em algumas coisas, em alerta em algumas coisas. Isso também vale pra quando você tá tocando com alto, muito tempo, e de repente precisa tocar sax tenor, certo? Então o meu tenor tá aqui. Eu toquei, qual foi a última vez, um tenor, uma semana atrás, mais ou menos. É, eu devo ter gravado alguma coisa. Hoje eu vou gravar alguns vídeos aqui pros meus alunos e vou usar o tenor. É, porque assim, o meu tenor, pra quem não sabe, é um JK, certo? Um instrumento bem pesado. Mas a caixa é grande, a caixa é grande, a gente consegue segurar a onda. Eu gosto, eu gosto. JK pra mim não troco por nada, não tem selma, não tem que me faça mudar de ideia. Tenor pra mim é esse aqui. Só que assim, é um instrumento pesadinho, né? Então às vezes a gente tá aqui estudando, dando aula, o alto tá mais próximo. Minha marra meia dois, eu acabo pegando mais o alto. Mas o meu instrumento de guerra mesmo, de play, dia a dia, é o saxenor. Deixa eu pegar aqui. Correia já tô com ela, já queria pegar outra correia. Eu vou usar a minha boquilha 10M Fan. Eu tenho duas boquilhas, eu tenho uma Jody... Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? Nossa! Uma braçadeira tinha engatado dentro da boquilha. Essa parte redondinha aqui, ó, tinha engatado aqui dentro. Então eu já fiquei até com medo de danificar a boquilha, mas... Deixa eu ver se arranhou. É, até arranhou um pouquinho aqui, ó. Eu guardei rápido e essa braçadeira engatou aqui dentro. Enfim, como eu tava dizendo, eu tenho uma 10M Fan e não tenho mais a Jody, né? Eu falei que eu tinha uma Jody e não tenho mais. Foi uma boquilha que eu usei durante o tempo, assim, fazendo um teste, mas... A boquilha que eu uso mesmo é a 10M Fan e a Navarro. Navarro que é esta aqui. Uma extra, tá? Uso em momentos diferentes, a depender da situação, da proposta do som. Quando é um pouco mais pop, precisa de uma projeção um pouco maior. Ou uma firmeza um pouco maior, um brilho um pouco maior. Por exemplo, esse trabalho que eu vou fazer na segunda-feira é uma metaleira, grande. Então precisa de um volume de som um pouco mais cheio. Eu gosto de usar a 10M pra essa situação. Palheta eu uso a Rigote. Rigote 3,5. Strong, pesada. Não sou um cara muito grilado, assim, com palheta. Graças a Deus eu consegui eliminar um pouco dessa situação. Você vê que eu peguei uma dali de dentro. A Rigote também é um pouco por causa da palheta Rigote, que ela traz esse lance de você ter várias palhetas boas dentro de uma mesma caixa. Então, por exemplo, essa aqui está riscada com 6. Quer dizer, deve ter uma 10 aqui, ou uma 8. Ou uma 9, com o número maior. Qualidade melhor, né? Qualidade melhor. Mas eu toco em todas. Eu vou girando em todas. Certo? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Essa é a 10M Fan Robusto, como eu falei. Lembrando que palheta não faz ninguém tocar melhor. Então, para os curiosos de boquilhas, que eu sei que... Boquilha, né? Boquilha não faz ninguém tocar melhor. Então, para os curiosos de boquilha, que vão perguntar aí embaixo, Ah, que boquilha é essa? Não sei o quê. Cara, tem que estudar. Tem que estudar flexibilidade. Tem que estudar harmônicos. Tem que estudar o som do instrumento. São muitas coisas que envolvem para você ter uma boa sonoridade. Eu posso pegar qualquer boquilha aqui e não muda muito. Não é a boquilha. Entenda. Não é a boquilha. A boquilha ajuda para certas coisas em específico. Para o tipo de som que você vai tirar. Talvez a identidade... De modo geral, assim. Ela pode até girar em torno da boquilha, mas... Não vai mudar a qualidade do seu som. O som é seu. Se você tem um som ruim em uma... Rico Royal... Você vai pegar qualquer outra boquilha, o som vai ser ruim também. Vai ficar ruim. Não tem isso, entendeu? Não tem muita... Não tem para onde correr. Se eu pegar uma Rico aqui, você vai ver que mudou. Ficou meio brilhante. Tipo... Mas assim, não muda muito. A qualidade do som não vai mudar muito. Isso aí é uma coisa que você... Para quem ainda tem esse grilo de boquilha, encara essa realidade, entendeu? Que é mais você. Mais não. É... A maior parte da técnica é com você, entendeu? Isso aqui é apenas o material. Já estou tentando achar o som. Novamente. Sentir que está um pouco brilhante. Paleta seca. Certo? Paleta está boa. Tá? Estou tentando encontrar a minha sonoridade, sabe? Como eu falei, estou um tempo sem tocar o instrumento, então você fica meio que... O instrumento é maior, né? Está faltando mais alto, então isso muda um pouco. Essa paleta eu não gostei muito. Está um pouco plástico o som, mas... Essas paletas estão secas, né? Então tem isso também. Mas eu tenho uma outra aqui que talvez a fibra esteja um pouco melhor. Talvez essa 8. Se eu coloquei o número 8 é porque ela está melhor que a 6, né? Então... Acredite em você mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu marquei certo aqui o número 8, hein? Mais pesada. Mesma numeração. Mesma marca. Mas essa está um pouco mais rígida. Um pouco mais... Uma resistência maior. Mas o som está melhor, para mim. Acho que está mais encorpado. Eu consigo fazer mais coisas com essa. Um pouco mais... . . . Como eu falei, estava tocando mais alto, então os harmônicos para mim vão refletir muito mais em relação às posições para o alto, super agudo, por exemplo. Falhou o super agudo aqui que eu fiz agora ou lá. Isso geralmente não acontece quando eu estou tocando muito tenor. Eu tenho uma pontaria melhor para o sax tenor do que para o alto, mas como eu estou tocando mais alto, eu meio que já comecei a me familiarizar mais com esses harmônicos do alto. Mas tocando um pouquinho, você vai fazendo intervalos, vai conectando a região regular do instrumento com super agudo, faz escala, faz arpejo, estudos harmônicos, as coisas começam a se encaixar. Está melhorando, né? . 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 O cara, saiu essa melodia do nada aqui. Eu fiz o início e continuei. . . . Eu saí daqui, né? . 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 Tá, poderia ser daqui Você vê que a boca já começou a se encaixar melhor Os agudos, os graves Fica tudo mais conectado A escala de si bemol até o superagudo Uma coisa que eu me preocupo muito Quando eu tô fazendo esse processo De encaixe, né, de instrumento com você mesmo É pensar na sonoridade Precisa pensar na amplitude do som Que você tá propondo fazer Você vê que eu tô tocando Pensando em projetar O som do instrumento preencher Todo o espaço onde eu tô Outra parada importante é Conectar bem a região Sem a chave de registro Com a chave de registro Com a região com a chave de registro, né Grave Médio grave Pro médio, agudo, agudo Então Quando você tá com essa fluência Nessa região Nessa troca Significa que o negócio tá começando a se engatar Entendeu? Deslanchar, né Se engatar não Você tá desengatando, né Você tá deslanchando Médio grave Galera, é o seguinte Se você não for inscrito nesse canal Se inscreva Quanto mais pessoas se engajando aqui Deixando uma curtida Deixando um comentário Mais força a gente vai criando, né Pra conseguir continuar postando esses vídeos Que dão bastante trabalho, né Tempo, enfim Conhecimento de modo geral, né Você tá compartilhando esse conhecimento E assim Aqui o intuito é isso É o compartilhamento Então eu peço pra você Se você não tiver inscrito Se inscreva no canal, beleza É uma forma de você me ajudar A continuar fazendo esse trabalho Tá bom? Valeu Por hoje é só Até o próximo vídeo E aí E aí